A família como vai? Meu irmão venha e responda Quem pergunta é o pai A verdade não esconda A família como vai? Meu irmão venha e responda Quem pergunta é o pai A verdade não esconda Bom dia Bom dia Bom dia Neuza Bom dia Cacá Que bom iniciarmos essa manhã De segunda-feira invocando a Santíssima Trindade Nessa oração do texto da Sagrada Família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos rezar a oração do dia Ó Deus, Pai de misericórdia Que fizeste de Santo Antônio e de Santana Galvão Um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos Conceder-nos por sua intercessão Favorecer sempre a verdadeira concordância Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga Em dia de sábado Havia aí uma mulher Que fazia 18 anos Estava com um espírito Que a tornava doente Era encurvada E incapaz de se endireitar Vendo-a Jesus chamou-a E lhe disse Mulher Estás livre Da tua doença Jesus colocou as mãos Sobre ela E imediatamente A mulher se endireitou E começou a louvar a Deus O chefe da sinagoga Ficou furioso Porque Jesus tinha feito Uma cura Em dia de sábado E Tomando a palavra Começou a dizer A multidão Existem seis dias Para trabalhar Vinde então Nesses dias Para ser descurados Mas não em dia de sábado O Senhor Lhe respondeu Hipócritas Cada um de vós Não solta do curral O boi Ou o jumento Para dar-lhe De beber Mesmo que seja Em dia de sábado Esta filha de Abraão Que Satanás Amarrou durante Dezoito anos Não deveria ser libertada Dessa prisão Em dia de sábado Esta resposta Envergonhou Todos os inimigos De Jesus E a multidão Inteira Se alegrava Com as maravilhas Que ele fazia Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje a igreja celebra A memória De Santo Antônio Galvão Antônio de Santana Nasceu em 1739 E faleceu Em 1822 Já durante O noviciado Com os franciscanos Destacou-se Pela piedade E virtudes Exemplares Foi padre E membro Da Academia Paulista De letras Homem De intensa Vida de oração Empenhou-se Para aliviar Os sofrimentos Alheios Tinha o dom Da cura É o primeiro Santo Que nasceu Viveu E morreu No Brasil Foi canonizado Pelo Papa Bento XVI Em 2007 Então O primeiro Santo Brasileiro É uma alegria E hoje A igreja celebra Sua memória Santo Antônio Galvão É muito bonito Ver que a pessoa Veio aqui Nessa vida Fez Coisas Grandiosas Que agradaram A Deus E é bonito Ver também Quantas pessoas Que receberam A cura O dom Da cura Por intermédio De Santo Antônio E aqui no evangelho Também Jesus Faz uma cura Em dia de sábado E nessa cura Jesus Se compadeceu Dessa mulher Que há 18 anos Andava Encurvada E ele Foi ele Que tomou A iniciativa E chamou Mulher Estais livre Da tua doença Jesus Colocou As mãos Sobre ela E imediatamente A mulher Se endireitou E começou A louvar A Deus A atitude Do cristão Quando recebe A graça É louvar Agradecer E servir A Deus E essa mulher Começou A louvar A Deus Depois de tantos Anos de sofrimento E ainda Vem O chefe Da sinagoga Ficar chateado Porque Jesus Curou Em dia de sábado Mas A graça De Deus É pra todos Nós Não precisa Nos preocuparmos Com o dia Se Deus Deu O dom Deu a cura Pra essa mulher Em dia de sábado Graças a Deus Foi uma graça De Deus Na vida dela E pode ser Uma graça Na nossa vida Então assim Não tem A gente não tem Que ter momento Pra Pra estar Diante de Jesus Pra pedir As curas Do corpo E da alma Jesus quer Nos libertar Jesus nos Quer livre Ele quer Que nós Sejamos livres De todas As doenças Que Atrapalham Ao cristão Servir a Deus A louvar a Deus Então vamos Continuar a oração De hoje Rezando Pelas nossas Famílias E pelas famílias Do mundo inteiro Eu rezo Eu rezo pela minha família Por todos Os que pedem Oração Que estão doentes Pedindo pra gente Rezar por eles Por essas intenções Que você Apresenta No canal Que Jesus Misericordioso Tenha compaixão Que a sagrada Família Acolha Todos eles Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir A julgar Os vivos e os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Bendita sejais Maria Por Jesus Que nasceu em vós Sagrada família de Nazaré A vós nos consagramos Guiai Sustentai E protegei As nossas famílias Na paz e no amor E aumentai A nossa fé Louvemos a Maria Filha bem amada Do Pai Eterno Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria Mãe admirável de Deus Filho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria Esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém No primeiro mistério Contemplamos a Sagrada Família A obra de Deus Sagrada Família Rogai por nós E dai-nos vosso santo exemplo Jesus Maria e José Nossa família Vossa é Jesus Maria e José Nossa família Vossa é Jesus Maria e José Nossa família Nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida no segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém, Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 família que reza unida, permanece unida, No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo, Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 família que reza unida, permanece unida, No quarto mistério Contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito Sagrada Família, rogai por nós Em nossa esperança de sermos santos Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é 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 Jesus, Maria e José Jesus, Maria e José Família que reza unida Permanece unida No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus Jesus, Maria e José Nossa família vossa é 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 Jesus, Maria e José Nossa família você 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 é Nossa família você é Família que reza unida Permanece unida Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos a nós movei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Sagrada Família Jesus, Maria e José Exemplos de amor e santidade Acolhei as súplicas que vos fazemos Para que imitando-vos a vossa imagem O mundo seja uma grande família Na qual só reina a paz e o amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém E nós agradecemos a você que esteve conosco Rezando o texto da Sagrada Família E colocar todas as nossas famílias na presença dessa família santa E nós vamos encerrar cantando A família como vai, meu irmão venha e responda Quem pergunta é o pai, a verdade não esconda E nós vamos pedir as bênçãos de Santo Antônio Galvão Que Santo Antônio Galvão rogue por nós e por nossas famílias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado.